Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Sim, sim, sim. Eu fui lá atrás e eu fui lá atrás. E assim, não foi nada mais. Não foi nada mais. Não foi nada mais. Sim. Então, eu sempre vou pegar um pouco de fotos. Aí eu me lembro. Um abraço que eu estava passando. Sim. O que ela foi? Eu gostei de mim, porque eu estava me encontrando e me lembro, e me lembro de um desfaz e um desfaz e um desfaz. Sim. Eu disse que ele foi desfaz. Ele disse que ele foi desfaz. Eu era de um desfaz. Sim, sim, Aghwana. Sim, 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 Aghwana. Sim, 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 Aghwana. Sim, sim, Aghwana. o 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